Sua frequência, cem vírgula três FM, Rádio Onda Oeste, Pinhui, Minas Gerais, transmitindo em tempo real, para mais de sempre cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de Pinhui, da região, do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas, trinta e dois minutos. Hoje é sexta-feira, dezenove de outubro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Confira agora os destaques desta edição. Justiça de Pinhui decreta prisão de suspeito de ser o mandante do crime que tirou a vida da esteticista Adriana de Castro. Polícia de Capitólio captura fugitivo do presídio de Pinhui. Novas pesquisas de intenção de votos apontam Bolsonaro e Zema na frente. Emidinho Madeira visita Pinhui para agradecer os votos que o elegeu deputado federal. O desafio de ser professor na atualidade. Professora Thaís de Castro encerra a série do Jornal da Onda. Rádio Onda Oeste FM e locutora Andresa Mendonça são destaques em evento realizado em Doresópolis pelo jornal O Ponto. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM. Mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp. Trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três. Jornal da Onda, você. Você. Próximo da notícia. No Jornal da Onda, as notícias de Pinhui. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Edgar. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos os ouvintes. Oi, Jonathan. Oi, Roseli. Oi pra você que acompanha o Jornal da Onda. Está começando agora mais uma edição, oito horas e trinta e três minutos. Após dois meses de investigações, foi preso ontem o suspeito de ter sido um vínculo sido o mandante do crime que tirou a vida da esteticista Adriana de Castro no dia sete de agosto. De acordo com o delegado Fernando Verdugo, o trabalho de investigação da Polícia Civil conseguiu chegar ao ex-marido da vítima após ter sido identificado um elo entre ele e o suposto autor do crime que está preso. Você. Próximo da notícia. Jornal da Onda. Depois de dois meses de investigação, a Polícia Civil apresentou o suspeito de ser o mandante do crime que tirou a vida da esteticista Adriana de Castro. A decretação da prisão do suspeito foi feita na manhã desta quinta-feira, dezoito, pela Justiça. De acordo com o delegado Fernando Verdugo, as investigações chegaram ao ex-marido da vítima. É o que explica o delegado. Para início, relembrando as investigações, na primeira semana após a morte da Adriana, o Leandro foi preso como o executor imediato da morte dela. E os investigadores, escrivães, eu como delegado, o outro delegado, doutor Fábio, nós começamos as investigações e conseguimos identificar um elo entre esse Leandro e o ex-marido dela, pai das crianças, nessa morte. Então, foram trazidos aos autos esse elo, essas provas objetivas, foi juntado nos autos e, na data de hoje, saiu o mandato de prisão para ele e foi cumprido. Uma das provas que foi concretizada nos autos são ligações telefônicas, troca de mensagens entre Leandro e o ex-marido dela, que, questionado ele a respeito de Leandro, ele não consegue falar sobre ele, sabe? Não consegue dizer por que que trocou, o que que era, essas mensagens. Isso daí são uma das provas. Então, outras provas existem nos autos que levam a que existe o indício de autoria que ele está por trás deste crime. Existem algumas diligências ainda a serem cumpridas. O telefone dele está sendo periciado. Algumas provas podem ser adquiridas por meio desse telefone dele. E vamos aguardar essa perícia para, se tiver mais provas, algumas outras provas que ainda podem surgir, será encaminhado aos autos para o curso do processo, alimentar ainda mais a investigação no curso do processo. Tem prazo essa prisão? Essa prisão é do curso do processo, né? Tem um prazo lá, limite lá, conforme os atos do processo, mas é diferente da prisão do outro autor, do Leandro, que foi na prisão temporária. Foi de 30 dias, solicitado 30 dias e representado por mais 30 dias. É dele, agora já são prisão preventiva, vai ser no curso do processo e assim até o final do julgamento, provavelmente. O Jornal da Onda tentou falar com o advogado José Donizete Gonçalves, que defende o suspeito. Segundo Donizete, ele estava se inteirando do ocorrido e que falaria com a reportagem posteriormente. Você está ouvindo o Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Agora são 8 horas e 37 minutos. A polícia militar de Capitólio prendeu ontem à noite o foragido do presídio de Piuí, Alex Pereira, de 32 anos. Durante as buscas, os policiais se deslocaram para a região de Macaúbas, Serra e Confusão. Moradores informaram que o foragido já havia trabalhado em algumas fazendas. Os policiais tiveram que caminhar por cerca de 30 minutos a pé devido ao local ter uma ponte caída por causa das chuvas. Em uma fazenda abandonada foi feito o cerco e a prisão do foragido. Com ele foi apreendido uma faca tipo peixeira e algumas vestes furtadas. Participaram da operação o Sargento Andrade, Sargento César Freitas, Cabo Douglas, Soldados Galvão e Almeida. 8h38 agora. O deputado estadual Emidinho Madeira, que foi eleito deputado federal no dia 7 de outubro, esteve em Piuí ontem. Ele se reuniu com o prefeito Deco e apoiadores da campanha na prefeitura com o objetivo de agradecer pelos 1.300 votos que ele recebeu no último dia 7 de outubro. Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. O deputado majoritário Emidinho Madeira veio pessoalmente agradecer a população sobre a maciça votação. Ele esteve na prefeitura de Piuí e vários outros pontos da cidade deixou o seu recado. Queria cumprimentar a todo o povo aqui de Piuí. Hoje eu vim para agradecer. Hoje eu completo 34 cidades, que eu já estou voltando depois da eleição, do último dia 7, para fazer um agradecimento. Quero agradecer Piuí por quase 1.300 votos. Sou majoritário aqui hoje em Piuí e vou honrar cada voto, cada apoio que tive aqui em Piuí. Pode ter certeza que vamos ter um mandato com muito respeito, votando sempre a favor do povo e ajudando a cuidar da nossa região. Tudo que eu fizer para Piuí ainda é muito pouco diante da confiança que o povo daqui depositou na minha pessoa e da maneira que sempre fui recebido aqui em Piuí. Eu quero agradecer a oportunidade de poder representar a Piuí e toda a nossa região lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Muito obrigado Piuí e toda a nossa região. Muito obrigado. O prefeito Deco falou da importância de sua vinda e a votação expressiva na cidade. Então, Roseli, hoje nós tivemos o prazer de receber aqui em nosso gabinete o deputado estadual e deputado federal eleito, o Emí de Madeira, que veio aqui em Piuí agradecer os votos que ele teve aqui. Nós, enquanto prefeito, nós não pudemos apoiá-lo na sua eleição, mas sempre teve o nosso apreço, o nosso carinho. E ele sabe disso. E quanto deputado estadual, ele nos ajudou bastante aqui, tivemos bastante afinidade. Conheço a pessoa do Emí de Madeira, uma pessoa sensata, né? Uma pessoa que gosta de olhar realmente para a população, né? É um deputado municipalista, né? Que sempre ajudou os municípios, né? E como deputado federal, ele não vai ser diferente disso, né? Estamos aí caminhando com ele de mãos dadas, que agora ele é representante do povo, né? Lá na Câmara Federal e nós contamos, né? Com a ajuda dele, dentro das suas possibilidades, lógico, né? Para o município de Piuí e toda a nossa região, né? O Emí de Madeira, ele é uma pessoa bem especial, é de origem humilde, né? E o poder não subiu na sua cabeça. E eu acredito, né? Que nós, Pinhoense, e nós todos aqui da região, vamos ter muita alegria com o seu mandato de deputado federal. A Onda Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia, cem vírgula três, vírgula três. Essa onda, pega, hashtag, vem com a gente. Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Oito horas e quarenta e um minutos. Encerrando a série, o desafio de ser professor na atualidade, o Jornal da Onda conversa com a professora Thaisi Castro. Thaisi é professora na Escola Estadual Professor Francisco de Paula Rebelo Horta e no Colégio Losango de Piuí. Hoje, finalizando a série de entrevistas com os professores de Piuí, convidamos a professora Thaisi Castro, que falou um pouco sobre a diferença entre a escola pública e a escola particular. O que eu acho mais difícil hoje, principalmente na rede pública, é a questão dos pais, porque estão invertendo alguns valores. Estão deixando para a escola algo que era para a responsabilidade da família, como educar, como criar bons hábitos. E tudo isso vem tendo que ser resgatado pela escola, que muitas das vezes afeta, principalmente na questão da disciplina, que não tem bons hábitos. E a família também não faz presença na escola. Não preocupa saber no início do ano, se a criança está indo bem, se está indo mal, com o que está sendo os resultados. Aí quando chega lá no final do ano, que às vezes tem alguma nota, alguma notícia que às vezes não agrada a família, aí joga-se a responsabilidade toda para a escola, em vez de ir aos poucos acompanhando o seu filho. A questão familiar afeta tanto no desempenho, que seriam as notas, o aprendizado, mas também no comportamento. Porque aí às vezes chega em casa, não consegue conversar com o pai, não consegue falar com a mãe, porque às vezes estão atolados a fazer serviços, outros a fazeres, e acaba que quer descontar isso na escola, né? Quer contar tudo e falar tudo na mesma hora para os colegas dentro da sala de aula. E atrapalha, né? Nesse caso aí, na hora de uma explicação. Thaís falou sobre a valorização da classe em Piuí. Todas as vezes que a gente conversa com o professor, a gente sempre deixa essa parte aí com uma incógnita ainda. Que o nosso Brasil, para ele crescer, né? Como sempre foi falado em grandes políticas, precisava ter uma valorização maior do professor. Porque se a gente for pensar, todo profissional que passa, todo profissional que chega, seja um médico, seja um juiz, seja um advogado, passou pelas mãos de um professor. Então, deveria ser valorizado. E a gente vê esses valores também invertidos. Além de ser professor, conciliar as tarefas e ser mãe, dona de casa e ter os afazeres, Thaís comentou. Não, não é fácil. Mas eu falo assim, quando a gente ama a profissão que a gente exerce, a gente faz aquilo da melhor maneira possível. Então, eu falo assim, eu tenho o respaldo dos meus alunos que falam assim, nossa, Thaís, adorei estar aqui. Eu falei assim, ó, você assim, sempre alegre. Eu falei assim, com certeza. Então, a gente vê que, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente tem o apoio de todos os lados. Tanto dos alunos, quanto da própria comunidade escolar e também da família. Encerrando e deixando a homenagem a todos e todas as professoras, ela ainda fez uma análise da família na escola. A diferença é mais, como eu falei, na questão familiar, né? Enquanto na escola pública as famílias não abraçam a causa, na escola particular a família está sempre acompanhando. Então, a gente vê essa diferença e vê isso também, esse resultado, através do desempenho dos alunos. Que quando a família acompanha a escola, está junto da escola, é sucesso para os dois. Tanto para a família, quanto para a escola. Às vezes as pessoas estão acordando um pouquinho, né, do tamanho da importância, né? A gente precisa resgatar a educação. E eu sempre acompanho, assim, minha área matemática, acompanho a OBMEP, que é as Olimpíadas. E aí tem um vídeo na internet da Olimpíada que fala de uma estudante que participou das Olimpíadas e foi ganhando, ganhando outras Olimpíadas. Hoje ela até mora fora do Brasil e ela fala no final da entrevista dela, da reportagem, que o grande sonho dela era voltar para o Brasil e mudar a educação no Brasil. Porque a gente vê que é com educação que a gente alcança grandes voos. Oito horas e quarenta e cinco minutos. Quero cumprimentar aqui a Roselia Morinho e o Jonathan Tavares. Que fizeram aí esta série de entrevista com os professores. Cumprimentar os professores que estiveram aqui à disponibilidade de falar com a gente no Jornal da Onda. E esta série de entrevista nada mais foi do que uma homenagem da Rádio Ondoeste FM a todos os profissionais da educação, né? Extensivo a todos, escolas públicas, estaduais, municipais e particulares. O nosso desejo é que as autoridades abram as suas cabeças, a sua mente, o seu modo de pensar e valorize cada vez mais esses profissionais que são responsáveis pela formação dos nossos filhos, foram responsáveis por nossas formações e isso é muito importante. Então fica aqui o nosso cumprimento a todos os professores. Oito e quarenta e seis. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. A AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, a bebida dura, a sessenta quilos, é cotada em Varginha, a quatrocentos e trinta reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis, a trinta e cinco e trinta e quatro. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a cem reais e quatorze. A rouba do boi gordo é cotado em Araxá, a cento e quarenta e quatro reais. As informações são do site AgroLink. Cobertura especial das eleições dois mil e dezoito. Os fatos, a informação, o noticiário sobre os candidatos e a justiça eleitoral. É hora de analisar a vida e as propostas dos candidatos. Faça seu voto valer a pena. Eleições dois mil e dezoito na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. Oito horas quarenta e oito minutos. A segunda pesquisa data folha do segundo turno da eleição presidencial mostra que o candidato Jair Bolsonaro do PSL se manteve à frente de Fernando Haddad do PT. Bolsonaro passou de cinquenta e oito por cento para cinquenta e nove por cento das intenções de votos válidos em relação ao levantamento da semana passada. Enquanto o petista Fernando Haddad foi de quarenta e dois por cento para quarenta e um por cento. Considerando os votos totais, Bolsonaro tem cinquenta por cento contra trinta e cinco por cento de Haddad. Brancos e nulos somaram dez por cento e indecisos cinco por cento. A pesquisa data folha foi realizada a pedido da TV Globo e do jornal Folha de São Paulo. Ela tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistados nove mil cento e trinta e sete eleitores em trezentos e quarenta e um municípios entre ontem e anteontem e ontem. E o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o código BR zero sete cinco dois oito barra dois mil e dezoito. Oito horas e quarenta e nove minutos, falando agora de Minas Gerais, segundo turno em Minas Gerais. O candidato do Partido Novo, Romeu Zema, tem setenta e um por cento das intenções de votos válidos no segundo turno da eleição para o governo de Minas Gerais, segundo pesquisa data folha divulgada ontem, dia dezoito. O senador Antônio Anastasia, do PSDB, aparece com vinte e nove por cento. Considerando-se os votos totais, Zema tem cinquenta e oito por cento das preferências contra vinte e quatro por cento do Tucano. Brancos e nulos somaram dez por cento, enquanto indecisos chegaram a nove por cento. Este é o primeiro levantamento do data folha sobre o segundo turno no estado de Minas, a pedido da Folha de São Paulo e da TV Globo. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de noventa e cinco por cento. Foram entrevistados mil quatrocentos e setenta e três eleitores em setenta e três municípios entre ontem e hoje. No caso ontem, né? Antes de ontem e ontem. A pesquisa foi registrada no TSE sobre o número MG zero sete cinco cinco dois barra dois mil e dezoito. Oito horas e cinquenta minutos. Eleições dois mil e dezoito na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news. Ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta sexta-feira, dezenove, a previsão para a Piuí e região é de sol e aumento de nuvens durante a manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, com a probabilidade de dez milímetros de chuva. A temperatura varia entre dezenove e trinta graus. A umidade relativa do ar pode variar entre cinquenta a oitenta e quatro por cento. E as informações são do site Climatempo. Jornal da Onda. Você. Você. Próximo da notícia. Oito horas, cinquenta e dois minutos. Muito bem, ontem foi realizada em Doresópolis, um evento, os melhores do ano, promovido pelo Jornal Ponto, aqui da cidade de Piuí, pela Adriana Almada. E é com ela que vamos falar agora. Bom dia, Adriana. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Onda Oeste. Uma satisfação recebê-la aqui. Eu que agradeço, né, de poder estar aqui novamente, falando do nosso evento, né? Isso, estivemos lá ontem, foi uma alegria muito grande. Hoje, eh, quero aqui agradecer em nome da Rádio Onda Oeste FM, em nome da locutora Andresa Mendonça, que nós fomos destaques lá em Doresópolis, escolhidos, né? Isso. Pelos Doresopolitanos. Que eu ia te falar, não tem nem que agradecer. É, então nós ficamos muito felizes. Essa honraria que vocês receberam ontem foi indicação, né, da população de Doresópolis, tanto pela Rádio Onda Oeste, também pela locutora Andressa, né, que tem suas raízes firmadas lá na cidade, e a nossa pesquisa foi feita, realizada um mês atrás, né, e a gente pesquisou vários setores, né, você estava lá conosco ontem, você viu eu explicando lá pro pessoal, são várias categorias, e a gente teve o prazer de estar premiando a Rádio Onda Oeste, a Andressa, e pra nós motivo de satisfação, porque hoje em dia, como eu disse ontem, é muito complicado fazer jornalismo, fazer rádio, né, e quando a gente recebe uma premiação dessa, né, é muito bom porque significa que vocês estão na direção certa, né, eu tô aqui já uns 20 minutos com vocês dentro do estúdio, e percebendo quanto que é difícil levar informação séria, informação, né, correta, com fonte, então jornalismo não é fácil, porque eles pensam assim, ah, a rádio é muito boa, né, só coloca música boa, pagode, né, música romântica, mas não, tem todo um trabalho, e isso é muito bom, é, poder, né, ter entregado o troféu que a gente fez ontem pra vocês, porque isso era um sonho, né, do saudoso Tata Tomé, que é um dos fundadores dessa rádio, com a gente tem muito carinho, e a gente vê você escolher o fruto ontem, né, lá na noite, que a gente pôde receber a sociedade de Doresópolis, e esse evento lá a gente já faz pelo segundo ano, Edgar, e o pessoal sempre pergunta, ah, mas pra que você vai fazer o evento lá em Doresópolis? Lá é tão pequenininho, mas eu faço lá com muito carinho, busco levar alguma coisa, um lanche, porque a cidade é pequena, né, mas ela tem sim o seu valor, lá tem profissionais que trabalham, que lutam, entendeu? E quando a gente chega com o troféu, isso significa que eles estão na direção certa, e estão colhendo os frutos de um trabalho árduo, seja qual for a área, né, seja qual for a profissão, então isso pra nós também é um motivo de satisfação. É, eu achei muito interessante, nós somos muito bem recebidos e acolhidos lá pela população, né, o pessoal ficou muito satisfeito, né, o povo trabalhador, o herdeiro, o pessoal de bem ali, e a gente destaca ali, eu gostei muito da, quando ela foi receber a Dona Ivone, é Ivone o nome dela? Isso, é comerciante antiga da cidade. Ela tem uma mercearia lá, né, um comércio, e toda a sua simpatia, e ela falou, olha, tô ouvindo vocês direto lá ao Andoeste, manda um abraço pra mim, então, eu prometi pra ela, alô Dona Ivone, um abraço pra senhora, muito obrigado pela companhia. É, a filha esteve junto, né, com o filho, a filha mora em Passos, então, isso é legal demais, né, essa receptividade, esse carinho, né, e quando eu estive lá pra entregar os convites, eu estive lá na escola, né, e aí tinha um tanto de professoras lá, eu falei assim, me conta aqui, pessoal, qual rádio que vocês ouvem aqui em Doresópolis? Aí todos falaram que era rádio, e eu fiquei super satisfeita também, porque minha pesquisa está certa, né, porque pesquisa também dá trabalho, né, é um trabalho, assim, muito criterioso, que a gente faz com muito profissionalismo, sabe, Edgar, pra levar essas pessoas que nós levaram ontem lá pra receber o troféu, alguns nem pôde estar presente, mas pediu pra que a gente fizesse o troféu, e eu, se Deus quiser, né, o Jornal Ponto vai estar lá o ano que vem novamente, que seja 15, que seja 30, 50, a gente não vai desistir desse projeto nosso lá em Doresópolis e toda a região, porque a gente faz em Capitólio, São Roque, agora nós estamos, vamos fazer em Guapé, no próximo 8 de novembro, atenção, né, os ouvintes aí de Guapé, nós vamos estar chegando aí já com os melhores do ano, vamos estar fazendo em Guatama, São José da Barra, Passos, Formiga, então é um projeto que a gente tenta expandir, esse projeto Jornal Ponto a gente faz em toda a região, só aqui na cidade que a gente não faz, porque já tem outras premiações, né, então a gente fez esse projeto pra levar nas outras cidades, porque eles também precisam ser valorizados e reconhecidos, e é legal, né, quando a gente tá chegando no final do ano, o pessoal receber essa honraria, então eles ficam todos felizes e nós também por poder premiar tantas pessoas maravilhosas. Olha, ficamos muito satisfeitos, Adriana, quero aqui em seu nome, em nome da direção da emissora, cumprimentar você, toda a sua equipe, também dizer da nossa alegria e satisfação de ter esse reconhecimento por parte dos moradores de Doresópolis, né, com a Rádio Andoeste, com a Andressa Mendonça, que é natural de lá e trabalha conosco aqui hoje, e o fato da Andressa ter vindo pra cá trabalhar com a gente, isso movimentou muito a cidade lá, porque ela tem muito relacionamento, né, e as pessoas gostam muito dela. Até o Eduardo, né, ontem eu falei lá na cerimônia, que o pessoal também gosta muito do Eduardo, que os dois fazem um jogo, né, de uma parceria, e é uma parceria legal que deu certo, né, eles têm muita afinidade, né, nos microfones, então isso é muito bom. Tá certo, eu quero aqui mandar um abração forte mesmo pra todos de Doresópolis, os Doresopolitanos, não é isso? Um carinho enorme por vocês e continue aí sintonizados na cem vírgula três FM, em nome de toda a nossa equipe, que estamos felizes com esse reconhecimento que vocês nos deram. Adriana, muito obrigado pela sua visita aqui, parabéns pelo evento, tá, e futura e sucesso aí nos próximos eventos. Não, com certeza, e eu quero agradecer todo o pessoal de Doresópolis, que abraçou também o nosso projeto, né, que teve presente lá ontem, e o caminho é esse mesmo, é parcerias, é união, que aí as coisas acontecem. Tá certo, muito obrigado, um bom dia pra você. Oito horas e cinquenta e oito minutos. E o Jornal da Onda volta na segunda-feira, um ótimo final de semana a todos e um bom dia. Bom dia, Roseli, bom dia, Edgar. Bom dia a todos, parafraseando, Titãs, devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor, queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Oito e cinquenta e nove, excelente e abençoado final de semana pra todos. A gente volta na segunda-feira, às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.